Olá, Cassiano Bittencourt, pelo nosso primeiro episódio do BAM, justamente para poder explicar um pouco mais um conceito ou outro, acho que a ideia aqui é montar justamente aquele arquivo de conceitos atemporais que eu acabo usando nas análises e que não tem propriamente uma explicação fácil de achar no Google. Com relação hoje, a gente vai falar da teoria do Chevette. O que é a teoria do Chevette? É uma forma que eu tenho de deixar claro o pensamento de custo-benefício do investimento. Aqui, a empresa rodar bem não necessariamente significa que é o melhor investimento quando eu sou investidor pensando no que eu estou fazendo. Então, basicamente, o que eu falo aqui é o quê? Você tem a opção de um Chevette a R$500 ou de uma BMW Série 3, e aí eu estou falando R$320, R$325, para a galera não ficar imaginando a M3, a esportiva, na faixa dos R$3 milhões. Esses preços estão descasados do que a gente consegue em mercado hoje em dia. O Chevette a R$500, se for um Chevette bonitinho, vai vender por muito mais caro, a BMW Série 3 não chega nem perto de R$3 milhões de custo. Então, basicamente, o que eu tenho ali? O carro melhor, a empresa melhor é a BMW, mas o preço que eu estou pagando por aquilo é consideravelmente acima do valor que deveria estar. Então, como investimento, esse não é a melhor jogada, mesmo sendo o melhor veículo. No caso do Chevette, o carro é consideravelmente pior, e aí, desculpa para quem gosta de Chevette, mas ele é consideravelmente pior do que uma BMW Série 3, porém, o preço que eu estou pagando é consideravelmente abaixo do que o que a gente tem em mercado. Então, para mim, como investimento, é uma ideia muito melhor. Isso para quê? Por que esse conceito todo? Para diferenciar empresas que, no caso da Mobi, por exemplo, pré-Black Even, ou empresas que estão um pouco mal das pernas, que foi alguns casos que a gente teve em 2018, 2019, de empresas de construção que tinham um longo prazo positivo, mas naquele momento estavam balançando com um preço consideravelmente descontado, o caso da Via Varejo, por exemplo, a R$4,00, e que tinha um processo para fazer de melhoria, que ia acabar rendendo muito mais como investimento do que empresas que estavam muito bem, super bem estruturadas, mas o preço já vinha refletindo aquilo há algum tempo. Então, basicamente, essa é a ideia do Teoria do Chevette. Fica aqui o primeiro BAM, justamente para a gente começar a ter essa noção de um outro conceito. Por hoje, eu fico por aqui. Vale lembrar quem aprende a pensar a bolsa do Pera como melhor detalhe. E até os próximos vídeos, BAM e por aí vai, tá?